Jorgina Rodrigues veste-se com notas até aos lucos custa quase 4 mil euros. Jorgina Rodrigues é apaixonada por moda, como fez questão de frisar várias vezes no seu documentário da Netflix. É só Y, Jorgina, e a verdade é que tem captado a atenção de inúmeras marcas. Este fim de semana incendiou a sua página de Instagram ao partilhar um conjunto de imagens. Num casino, onde surge com um guarda-roupa ousado e arrojado. Trata-se de um vestido e de umas botas que vão até em cima do joelho. Tudo com o mesmo padrão, notas. É um conjunto da marca de luxo Fetementes. Só o vestido é à venda por 2.390 euros e as botas por 1.350 euros. Ou seja, a namorada de Cristiano Ronaldo deu-lhe valor com um conjunto de 3.740 euros. Aos quais depois se junta o valor dos acessórios de luxo, como a mala da Hermes. Que está disponível apenas por encomenda para um número restrito de clientes. Entre os comentários, houve muitos elogios como Fabulosa, o Ronaldo tem muita sorte ou rainha. Mas as críticas também não tardaram. Parece maltiva e perpotente, por favor. Não tentes parecer as cardassianes. Já passou de moda. O dinheiro do Ronaldo ou só pensa em dinheiro. A passagem de Jorge e na Rodrigues por Las Vegas, para entregar um dos prémios dos Grammys latinos. Ficou marcada por várias polémicas. Uma delas está relacionada com o voo de volta à casa. Em Manchester, no final do evento. De acordo com algumas notícias, a namorada de Cristiano Ronaldo terá sofrido um ataque de pânico ao perceber que o seu jato privado não estaria disponível no seu regresso. Um dos melhores amigos de Gio, Ivan Garcia, que entra no reality show é só Ypsilono Jórgina. Asegura agora que a informação é falsa e afirma que a modelo nem sequer viajou em primeira classe para Manchester. A Jórgina não viajou em primeira classe, viajou em turística, porque o bilhete era muito caro. Começou por revelar, explicando que a modelo estava acompanhada por um grupo grande de amigos. Foi como uma pessoa normal, é verdade que ela é uma superestrela internacional. Mas é mais uma pessoa e não se importa de ir em turística com as amigas. Leia tudo aqui. Leia tudo aqui. Leia tudo aqui.